Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Transporta Brasil, o canal do YouTube que traz a vocês vídeos sobre transporte todo dia útil. E você que transporta o Brasil de verdade já começa o vídeo, deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Hoje nós vamos falar sobre os caminhões mais potentes fabricados no Brasil. É uma lista que traz um caminhão por fabricante, por marca e o modelo mais potente da linha deles, feitos aqui no Brasil, nessa nova era do Euro 6. Então, vamos conferir. Começando pelo Scania S770 V8. Esse é o caminhão mais potente já produzido no Brasil. Ele é fabricado em São Bernardo do Campo e é um monstro das rodovias e suas aplicações são específicas para cargas especiais e para quem precisa fazer altas médias de velocidade no transporte rodoviário. Ele traz o tradicional motor V8 da Scania DC16123 de 16,4 litros, com sua máxima potência entregando até 770 cavalos a 1.800 rotações por minuto e um torque absurdo de 3.700 Nm na faixa entre 1.000 e 1.750 RPM. Eu nem preciso dizer que ele é um sonho para quem ama caminhões com a motorização V8, mas um sonho para poucos, né? Até o ano passado, esse era o caminhão mais potente do mundo, superando o Volvo FH16 que tem 250 cavalos de potência. Só que um lançamento que aconteceu lá do outro lado do mundo mudou essa história, já que a Shakman, montadora chinesa, apresentou seu cavalo mecânico com motor de 6 cilindros e 800 cavalos de potência. E é um assunto para um próximo vídeo aqui no canal. Mercedes-Benz Actros 2653. O caminhão rodoviário mais potente da Mercedes no Brasil chega à era Euro 6 com motor OM471 de 530 cavalos de potência, prometendo mais economia e mais performance para o transportador brasileiro. Ele é fabricado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O motor tem 13 litros e 6 cilindros em linha e entrega os 530 cavalos de potência a 1.600 RPM, gerando um torque máximo de 2.600 Nm a 1.100 RPM. Esse caminhão chega ao mercado brasileiro equipado com a nova caixa Powershift automatizada da Mercedes de 12 velocidades, que promete ainda mais suavidade e rapidez nas trocas. Iveco Sway 540. A grande novidade do mercado brasileiro na era Euro 6, o caminhão rodoviário mais potente da Iveco é o Sway 540 6x4, feito lá em Sete Lagos, em Minas Gerais. Além do design novo, que substitui as cabines highway no mercado brasileiro, o Sway, um lançamento muito esperado aqui no Brasil, promete outras características para conquistar o nosso mercado de pesados tão disputado. A versão mais potente, com 540 cavalos, tem um motor FPT Cursor de 13 litros e 6 cilindros, que entrega sua potência máxima na faixa entre 1.500 e 1.900 RPM. A transmissão é automatizada, a moderna caixa Traxon da ZF, no modelo 12TX2624TD, de 12 velocidades e arquitetura de última geração, com programação da Iveco para alta performance nas estradas, auxiliando com trocas rápidas e econômicas. Volvo FH 540. O campeão de vendas do mercado brasileiro em 2022 é o caminhão da Volvo mais potente fabricado no Brasil. Ele é feito em Curitiba, no Paraná, e dispensa muitas apresentações. Com sua nova versão Euro 6, o Volvo FH 540 é equipado com o consagrado motor Volvo D13, de 6 cilindros e 13 litros, que entrega sua potência máxima na faixa entre 1.450 e 1.900 RPM, e torque máximo de 2.600 Nm a 1.450 rotações por minuto. Volkswagen Meteor 29530. O maior Volkswagen de todos, é também o mais potente fabricado pela empresa no Brasil, em Resende, lá no Rio de Janeiro. O cavalo mecânico ganhou 10 cavalos de potência a mais na geração Euro 6, com seu motor MAN D26 de 13 litros, com injeção Common Rail, que entrega até 525 cv a 1.800 RPM e torque máximo de 2.600 Nm na faixa de giros entre 900 e 1.650 rotações por minuto. A transmissão também é a ZF Traxon 12TX 2624TD, de 12 velocidades, automatizada, utilizada também por alguns concorrentes, por sua versatilidade, e ela conta com a programação especial da Volkswagen para as aplicações do Meteor. DAF XF530. Fabricado em Ponta Grossa, no Paraná, o modelo DAF XF530 é o mais potente da DAF no Brasil e a marca está celebrando 10 anos no nosso país, com excelentes resultados de vendas. O XF tem em seu coração o motor Packard MX de 13 litros, que entrega até 530 cv de potência a 1.675 rotações por minuto e torque máximo de 2.600 Nm na faixa entre 1.100 e 1.425 RPM. A transmissão também é a Traxon da ZF, com 12 velocidades, programada pela DAF, que demonstra uma tendência de caixas automatizadas de última geração, sendo utilizadas pelas montadoras de caminhões por aqui. O DAF XF530 tem se mantido na segunda posição entre os caminhões pesados mais vendidos do Brasil. É isso, está aí a nossa lista dos pesados mais potentes fabricados aqui no nosso país e eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho e se inscreve no nosso canal. E, ó, segue a gente também aqui nas nossas redes sociais, no arroba Transporta Brasil no Instagram e no Facebook e lê a gente no nosso noticiário diário no transportabrasil.com.br. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus